O COISA RUIM Então e porquê o COISA RUIM? Olha, porque já desde que o filme saiu que eu sempre senti curiosidade em vê-lo. Não tive a oportunidade de o ver no cinema em 2006, quando ele saiu, e até há bem pouco tempo tinha caído no esquecimento, até que fomos relembrados nos comentários do nosso canal. Obrigado ao Rafael Gomes pela sugestão. E conseguimos arranjar o DVD emprestado e conseguimos finalmente ver o filme. Eu tenho a mesma experiência com o COISA RUIM. Na altura, não sei porquê não viver ao cinema, mas depois aquilo também ficou pouquíssimo tempo nos cinemas e só teve para ir em 17 salas. Deve ter estado para aí umas duas semanas nos cinemas e depois nunca mais se proporcionou. E lá está, conseguimos agora este DVD emprestado. Foi também das poucas formas de conseguimos mais informação do filme, foi com esse DVD emprestado. Este é o filme que tem um argumento escrito pelo Rodrigues Guedes de Carvalho, que é conhecido toda a gente como pivô do Jornal da Cica. Sim, sim. E é realizado por uma dupla de portugueses, que é o Tiago Guedes, irmão do Rodrigues de Carvalho, e o Frederico Serra. E o que é que achaste do filme? Olha, eu fiquei agradavelmente surpreendido. Gostei bastante do ambiente, sobretudo do ambiente do filme, que é, acho que a melhor palavra que a gente conseguiu encontrar para aquilo é inquietação. Não é um filme de terror, é um filme realmente de uma crescente inquietação. Certo, eu não sei bem porquê, mas calhar na altura foi vendido como filme de terror. Eu não acho que seja, acho que é mais um bocado de suspense e de a vertente psicológica de uma pessoa ou de uma família terrorizada, não tanto do terror, dos sustos fáceis e do aumento ao som. Não te assusta, mas tu vais ficando desconfortável ao longo do filme. Outra coisa que eu gostei bastante no filme e que me surpreendeu, e ao contrário, se calhar do que as pessoas esperavam quando foram ver o filme no cinema, em vez de estar a imitar uma fórmula de filme, vai lá, de terror, porque não tenho outra forma de dizer isto, americano, acaba por sonar um filme incrivelmente português, com lendas portuguesas numa terriola completamente portuguesa. É um filme que acho que também respeita ao espectador. É um filme que sabe o que é que os espectadores, quando pagam bilhete, o que é que querem ver no cinema. Não querem um filme para ser um intelectualóide, ou pagar bilhete para ver um não sei quantos minutos só de preto, com uma voz por cima. Porque pergunteis, se a morte desejais àquela que, por ser a mais bela, sempre vos feriu os olhos. Porquê que resolveu fazer o filme assim? Hã? Porquê que resolveu fazer o filme? Porque não o pôde fazer assado. Eu concordo, olha, eu fiquei muito surpreendida com o filme. Realmente nem sabia do que é que era o filme, nunca tinha, já tinha oito falar, mas nunca tinha realmente prestado muita atenção. E surpreendeu-me. Eu achei que é um filme que pega no melhor que há do género, deste género de filmes. Não é um filme completamente original, vai buscar coisas que todos nós conhecemos, mas eu acho que a intenção também não era inventar aqui um filme completamente único. É único no sentido em que está adaptada à nossa realidade, e a coisas em que todos nós já ouvimos falar, principalmente em miúdos, quando alguém vai à terra, ou os amigos vão à terra, há sempre aquelas histórias, aquelas lendas. Há sempre aquela casa que não podemos ir. E está muito bem representada aquela parte católica mais extrema de algumas partes do nosso país, a cena logo do primeiro exorcismo. Até me fez um bocado lembrar mesmo o filme do exorcista. Certo. Não há, de repente, a miúda não começa a vomitar nem a girar a cabeça. Eu tinha até que admitir que nessa altura eu comecei-me a rir, não por causa do filme, mas porque estão lá as vendas todas a rezar. Sim, sim, sim. Mas tu consegues-te situar, consegues-te imaginar a entrar naquela sala e ficaras... O que é que vocês estão a fazer, meu coitado da miúda? E a miúda nem iniciou essa cena. A miúda supostamente está a ser exorcizada porque foi apanhada a masturbar. Eles não dizem isso logo ao início, não é? Não, porque eu achei que ela estava era com frio. Certo, mas também estava toda destapada. Mas ela está toda destapada ali com o frio. O que é que se passa aqui? Está a gemer? Mais à frente é que... Está a gemer, mas não é de frio. Não. Em relação à parte do exorcismo, é como estavas a dizer, não é nada de novo e fez-me mesmo muito relembrar o próprio filme do exorcista. Tens aquela aparelha de padres, o mais experiente, e o padre novato, que aqui também tens, que é o padre Cruz. O padre Cruz, sim, o irmão. E o padre mais velho, que é desempenhado pelo José Pinto, que fez-te salazar no filme do Capitão Falcão. O filme conta a história de uma família que sai de Lisboa e que vai para o interior para mudar de vida. O pai de família, o Xavier, que é desempenhado pelo Adriano Luz, notas logo ao início que está desconfortável com a situação atual dele. Com a vida que ele leva a Lisboa, exato. Mas o resto da família está feliz. Tens a mulher do Xavier, que é desempenhada pela Manuela Couto, que também está bem com a vida que tem atualmente em Lisboa, mas que ainda assim... Sim, ele era da casa e decide mudar a família toda para lá. Certo, e vai tudo atrás e tudo arrasta. Eu gostei do filme porque ele se entra a ser no núcleo familiar da relação entre o marido e a mulher e com os filhos. Ou eles irem para aquela casa vai transformar completamente a relação entre eles. E todos eles começam a se... Ao longo do filme as relações começam-se a degradar, começam a acontecer umas coisas assim meio esquisitas. Que eles não... Eles são pessoas até bastante racionais e tentam no início racionalizar o que é que se está a passar. Mas que tu acabas por descobrir que realmente há ali uma vertente sobrenatural. Que é isso também que me agradou. Porque tu tens, por exemplo, o padre mais novo, o padre Cruz. Que é um padre bastante racional, sim. Certo, e bastante cético e que está sempre a tentar arranjar uma explicação racional para aquilo que aquela família está a experienciar dentro da casa. Volte a dizer-lhe, agora é natural que se sinta assim. Mas pois vai ver que isto tem uma explicação muito mais simples. Vai ver, há qualquer coisa que lhe estás... Eu acho engraçado que ao longo do filme vão aparecendo pequenas coisas que te vão incomodando. E algumas aí tu não sabes muito se aquilo é sobrenatural ou não. Como o puto que aparece no meio da floresta. Mas depois vão aparecendo os outros fantasminhas e depois eles vão ouvindo uns sons. Não há ali nada muito óbvio, mas há sim umas coisas esquisitas que vão acontecendo. Mãe? 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 Achei muito interessante a relação que eles vão tendo com o padre. Certo. Porque eles são... Nota-se no início que eles são pessoas céticas e que nem são muito de ir à igreja, mas depois acabam por criar uma relação com o padre mais novo da aldeia. Sim, sim. Também um bocado de fornicidade, não é? Sim, é o que é mais simpático com eles e o que os tenta ajudar a integrarem-se naquele local. Sim, também é a pessoa talvez com mais estudos com quem eles possam mais facilmente ter uma discussão. E desabafar. E desabafar, precisamente. Sentem-se à vontade para desabafar com ele. Tenta não tratar as pessoas como idiotas. O outro padre era mais velho. Aquela cena toda do exorcismo. Ele sabia perfeitamente que aquilo estava errado. Mas continua a dar... Quer dizer, ao conforto que as pessoas querem. É o que as pessoas querem, não é? Veja como vive esta gente. E aprenda que você é a salvação. Não veio para aqui fazer nada. Este filme tem o mesmo problema que todos os filmes portugueses, que é a falta de orçamento. Não é a culpa deles, é a realidade que nós temos, que existe muito pouco investimento. Mas mesmo assim, eles conseguiram um trabalho muito bom. Sim, sim. Tiveram aquele problema da fita, de haver pouca fita, que é bastante cara. E eles tiveram uma média de dois takes por cada cena. E fizeram muitos ensaios. Certo. Ensaiaram mesmo até a exação a cena para que... Para tudo que fez bem. Tentar captar tudo à primeira e ter um take de back-up. E acho que conseguiram. Acho que a performance de todos eles, os atores, acho que está impecável. Acho que todos eles são credíveis. Desde os miúdos, ao padre. O guião era bastante bom, está muito bem escrito. Os atores estiveram bem, como tu dizeste. O cenário foi espetacular. Sim. A banda... É, torrezeu. A banda sonora, acho que complementa muito bem o filme. Eu também gostei do filme porque eu acabo, se calhar, por rever-me um bocado no personagem do Adriano Luz, do pai que quer sair do subúrbio e que quer mudar de vida, ir para uma casa no interior, mais sucessivo. Sim, mas não tens nenhuma herança aqui? Não, não tenho. Infelizmente não tenho. Infelizmente não há de deixar a parte de alguém, não? Não há, não. Também não tenho. E se ninguém me possa oferecer uma casa... Mas consigo perfeitamente compreender o ponto de vista dele, o estar saturado da cidade, do stress do dia-a-dia, da velocidade do dia-a-dia. Também, mas queria-se ir para uma casa assombrada. Epá! Nós já estivemos em casa... Já estivemos em casa e nenhuma delas esteve assombrada, não é? Epá, mas nós já estivemos em casa. Eu lembro uma vez que fomos passar férias, já era lá para o Algarve e entrámos numa casa super religiosa. Sim. Sim, nós mal entrámos na casa, mas já levámos com uma bomba de naftalina. Certo! E depois aquilo lá dentro era só crucifixos e... Menino da Lágrima e a Última Ceia e pronto. Não havia fantasmas, mas aquilo é desconcertante, não é? Exatamente, é inquietante e sentes aquela inquietação de toda aquela iconografia religiosa. Eu se fui assim... Não é estado de alerta, mas não estás completamente relaxado. Não estás, não estás. Pelo menos eu não me sentia à vontade. Não. E pronto, nunca mais voltávamos a essa. Nunca mais voltávamos àquela casa. Eu se herdasse uma casa dessas, as primeiras semanas era limpar tudo, tinha de pintar tudo e... Porquê? Porque é que isso ia naftalina almonjadas? Não sei. Não sei. Sim, é que foi horrível. Eu também... Eu e os meus chineses, quando entraram naquela casa, eles não tiveram o mesmo choque, mas eu imaginava... Este filme fez-me lembrar algo muito mais recente que nós vimos e que teve muito na berra, o Haunting of Hill House. Fez-me lembrar, mas lá está, com o orçamento, muito maior, mas também era a cena da família, a casa como elemento vivo, os fantasminhas a aparecerem... Mas eram os fantasminhas que já eram demais. A aparecerem-te ali escondidos. Tudo revolvava lá tudo o mesmo. É uma casa, é uma família de lá dentro e a relação familiar a deteriorar-se até que chega um ponto em que nada mais vai ser o mesmo para aquela família. Faltas a falar comigo e eu acabo com a tua raça, filho da puta! Desde que as coisas sejam bem feitas e feitas de uma forma inteligente e que não te mostram logo tudo, mantém-te interessado até ao fim. E que consigas perceber o que é que... Os diálogos. Ah, percebi-lhe perfeitamente. Eu achei que o Lúcio estava... Impecável. Ah, eu gostava que houvesse mais filmes assim, portugueses. Sim. Se calhar há e nós não conhecemos. Ou se calhar há e lá está. Sugiram-nos se por acaso tiverem mais alguma ideia para filmes, para nós vermos. Exato. Deixem-nos comentários, digam-nos o que é que gostavam que nós víssemos. Sim, sim. E quem sabe? Se calhar o próximo vídeo será... Será de outra sugestão. Não, não é. O próximo eu já sei qual é. Havia muito mais que a gente poderia dizer, mas é um filme que eu, se calhar... Eu pelo menos prefiro que as pessoas vejam por elas, que o descubram por elas. Porque para nós foi uma agradável surpresa, provavelmente para muitos de vocês também será. É verdade. Agora boa sorte de encontrar o DVD. Sim, boa sorte de encontrar o DVD. Então vá. Até para a semana. Até para a semana. Ismael? Vens-me buscar, Ismael.